Venho para esta notícia das cantoras Simone e Simária, já peço a todos que deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal e ative o sino de notificação. Gente, a cantora Simária aparece de surpresa em show, sobe no palco e faz Simone chorar. Pouco mais de um mês depois de anunciarem a separação oficial da dupla, Simone e Simária Mendes apareceram juntas novamente no palco. Na apresentação realizada em São Bernardo do Campo, em São Paulo, a irmã mais velha apareceu de surpresa para dividir algumas músicas com a mais nova, que caiu no choro após a aparição. Um vídeo postado por um fã mostra que a dupla até dançou coladinha a música louca, que marcou a parceria com a funkeira Anitta. Já que você chegou aqui de surpresa, nem eu tava esperando. De onde você saiu? De uma caixa. Perguntou Simone. Eu falei. Vou prestigiar minha irmã hoje, respondeu Simária, para delírio do público. Simone não suportou a emoção e caiu em lágrimas, irmã. O que tá chorando? Chora não. Continuou a mais velha, antes de abraçar Simone. A participação de Simária e o momento fofo com a irmã no palco, no entanto, não foi compartilhado no Instagram de Simone. Na rede social, foram postados vídeos dela durante o show e até nos bastidores, mas sem a parte em que a irmã mais velha aparece de surpresa. Simone e Simária anunciaram oficialmente que não são mais uma dupla em 18 de agosto. As atividades da dupla estão encerradas. As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo. Reiteramos que todos os compromissos de shows já contratados até a presente data serão pontualmente cumpridos por Simone, dizia o comunicado. O que vocês acharam da aparição de Simária no show? Gostaram? Deixe nos comentários sua opinião. Boa noite! Boa noite! O que é isso? Pode tocar, me dá a mão baixinho, baixinho, baixinho Eita, que saudade dessa banda, menino Eu não sou menina, essa banda tem uma boa